Olá irmãos e irmãs, segundo dia dos 30 dias de preparação para a nossa consagração total à Virgem Maria do livro O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria de São Luís Maria Grignon de Montfort. Nesse segundo dia leremos dos números 14 ao 21 e na sequência faremos a oração do segundo dia, que está dentro dos 12 dias preliminares, empregados em desapegar-se do Espírito do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo I. Necessidade da Verdadeira Devoção à Maria Com toda a igreja confesso que Maria, não sendo mais que uma simples criatura saída das mãos do Altíssimo, é menor do que um átomo, ou antes não é nada em comparação com a sua majestade infinita, visto que só Deus é aquele que é. Por conseguinte este grande Senhor, sempre independente e bastando-se a si mesmo, não teve nem tem absoluta necessidade da Santíssima Virgem para o cumprimento dos seus desígnios e para a manifestação de sua glória. Basta-lhe querer para tudo fazer. No entanto, vistas as coisas como são, tendo Deus querido começar e acabar as suas maiores obras pela Virgem Santíssima depois de a formar. Digo que é de crer que não mudará de procedimento em todos os séculos. Ele é Deus e não muda nem nos seus sentimentos, nem na sua conduta. Artigo I. Princípios Primeiro princípio Deus quer servir-se de Maria na encarnação do Verbo. Deus Pai e Maria Deus Pai não deu ao mundo o seu unigênito, senão por Maria. Por mais ardentes que fossem os suspiros dos patriarcas e as súplicas que durante quatro mil anos lhe fizeram os profetas e os santos da antiga lei para obterem esse tesouro, só Maria o mereceu. Só ela encontrou graça diante de Deus pela força das suas orações e pela grandeza das suas virtudes. Diz Santo Agostinho que, não sendo o mundo digno de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai, este o deu a Maria, para que os homens o recebessem por ela. O Filho de Deus fez-se homem para nos salvar, mas foi em Maria e por Maria. Deus Espírito Santo formou Jesus Cristo em Maria, mas só depois de lhe ter pedido o consentimento por um dos primeiros ministros da sua corte, Deus Pai, para dar a Maria o poder de produzir o seu Filho e todos os membros do seu corpo místico, comunicou-lhe a sua fecundidade, na medida em que uma simples criatura a podia receber. Deus Filho e Maria Como o novo Adão ao seu paraíso terrestre, assim desceu Deus Filho ao seio virginal de Maria, para aí achar as suas delícias e operar as escondidas maravilhas de graça. O Deus feito homem encontrou a sua liberdade em se ver aprisionado no seio dela. Fez brilhar a sua força, deixando-se levar por essa jovem virgem. Achou a sua glória e a de seu Pai, escondendo os seus esplendores a todas as criaturas da terra, para só os revelar a Maria. Glorificou a sua independência e majestade, dependendo desta amável virgem, na sua concepção, nascimento, apresentação no templo, na sua vida oculta de trinta anos e até na sua morte. Maria devia assistir a essa morte, porque Jesus quis oferecer com ela um mesmo sacrifício e ser imolado ao Eterno Pai, com o seu assentimento, como outrora Isaac também foi imolado à vontade de Deus, pelo consentimento de Abraão. Foi ela que o amamentou, nutriu, sustentou, criou e sacrificou por nós. Ó admirável e incompreensível dependência de um Deus! Nem o Espírito Santo a pôde ocultar no Evangelho para nos mostrar o seu valor e glória infinita, embora tenha escondido quase todas as maravilhas operadas pela sabedoria encarnada durante a sua vida oculta. Jesus Cristo deu mais glória a Deus Pai pela sua submissão a Maria durante trinta anos do que lhe teria dado se convertesse toda a terra, operando os maiores prodígios. Ó quão altamente glorificamos a Deus quando nos submetemos para lhe agradar a Virgem Santíssima, a exemplo de Jesus Cristo, nosso único modelo. Se examinarmos de perto o resto da vida de Jesus, veremos que Ele quis iniciar os seus milagres por Maria. Santificou São João no seio de sua mãe, Santa Isabel, pela palavra de Maria. Logo que ela falou, João ficou santificado. E este foi o primeiro milagre de Jesus na ordem da graça. Nas bodas de Caná, Jesus mudou a água em vinho, atendendo ao humilde pedido de sua mãe. E este foi o seu primeiro milagre na ordem natural. Começou e continuou os seus milagres por Maria. Por ela os continuará até os fins dos séculos. Deus, Espírito Santo e Maria. Sendo o Espírito Santo, estéreo em Deus, isto é, não produzindo nenhuma outra pessoa divina, tornou-se fecundo por Maria a quem desposou. Foi com ela, nela e dela, que formou a sua obra-prima, um Deus feito homem, e que forma todos os dias, até o fim dos séculos, os predestinados e os membros do corpo que tem por cabeça o adorável Jesus. É por isso que, quanto mais numa alma ele encontra Maria, sua amada e inseparável esposa, tanto mais operante e poderoso se torna para produzir Jesus Cristo nessa alma e essa alma em Jesus Cristo. Não se quer dizer com isto que a Santíssima Virgem dê ao Espírito Santo a fecundidade como se ele não a tivesse. Ele é Deus e, por isso, possui a fecundidade, ou a capacidade de produzir, tal como o pai e o filho, embora a não transforme em ato, produzindo outra pessoa divina. O que se quer dizer é que o Espírito Santo traduz em ato a sua fecundidade por intermédio da Santíssima Virgem. Mas o Espírito Santo quer servir-se dela, embora disso não tenha uma necessidade absoluta, para produzir nela e por ela a Jesus Cristo e os seus membros. Mistério de graça, escondido mesmo dos cristãos mais sábios e mais espirituais. Façamos agora a oração do segundo dia dos doze dias preliminares empregados em desapegar-se do Espírito do mundo. Ó vinde, Santo Espírito, as nossas almas visitai. Enchei os nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo o repeli e dai-nos logo vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai e o Filho o revelai também e que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou e ao Santo Espírito de Deus por infinitos séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra ao gema o réu que dá aos cegos luz, dá-nos Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres Mãe, faz a nós descer quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.